Bom dia gente, tô com essa cara de encheada ainda porque eu acabei de apurar Mas agora já vindo, outros vloggers A gente vai tomar café agora E aí a gente vai andar de cabelo de novo, minha bunda tá toda dolorida já Não sei como que eu vou fazer isso, mas tudo bem Depois a gente vai aproveitar a piscina, ficar por aqui E aí se meu celular não descarregar eu vou ter que filmar pra vocês A câmera parou de gravar nesse exato momento Mas eu só falei pra vocês mesmo que eu ia mostrar um pouco do lugar E eu consegui Vou deixar vocês aí com o vídeo, tá bom? Beijão Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, a gente já tomou café Agora a gente tá esperando a hora de ir lá pra andar de cavalo Por enquanto a gente vai ficar aqui embaixo um pouco Acho que a gente vai ficar ali jogando bola no cantinho E é isso aí gente, depois quando a gente terminar de andar de cavalo lá Eu volto aqui pra falar com vocês, tá bom? Gente, a gente anda de cavalo, a gente já aproveitou aqui a piscina E agora a gente vai almoçar, porque a gente tem duas mortas de fome, né? Eu não sei o que tem pro começo, eu sei que eu tô com fome Tchau, tchau! Gente, voltei, eu já almocei E tá um sol, não sei se vocês conseguem ver Mas eu tava tendendo de frio até agora a pouco Porque a piscina tava muito gelada Noite eu filmo mais pra vocês Porque agora a gente vai ficar aqui, a gente vai aproveitar o sol A gente vai ficar aqui na piscina, é a única coisa que a gente vai fazer E as brincadeiras com os tios e tudo mais E de noite a gente vai jantar, né? E aí eu filmo pra vocês Porque não tem muita necessidade de ficar filmando assim de hoje Até porque só vou ficar aqui na piscina E tá aproveitando aqui o sol E é isso Gente, a gente tá aqui na piscina com o furô, né menina? Estamos aqui com a Vitória e com a Amanda Oi, Amanda! Tchau! Delicada Decidi gravar agora que a gente tá aqui Porque só tá a gente aqui nessa piscina E é isso aí Só queria gravar isso mesmo, beijo, gente Gente, a gente já tá indo embora E eu falei errado no vídeo A gente não jantou Porque a gente não vai jantar, na verdade Porque a gente vai embora antes da janta E a gente, tipo, tem que ir embora antes das seis Porque eles vão fechar tudo aqui Tô um pouco cagada Porque eu tô sem maquiagem Mas eu tô um pouquinho vermelha queimada Não dá pra ver direito Porque tá escuro aqui E é isso, gente Beijos Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog Deixa o like Esqueci de falar isso no outro vídeo Mas tudo bem Deixa o like Se inscreve aqui embaixo no canal Ativa o sininho das notificações Compartilha o vídeo pra todo mundo E comenta aí embaixo Mais ideias de vídeos Que vlog Já tem Me sigam no Instagram 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 Me sigam no Instagram Vou deixar aparecendo aqui na cela E vou deixar na cela Vou deixar aparecendo aqui na tela E na descrição eu vou deixar também Tá bom, gente? Beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau